Então gente, o cantor Marlos Viana continua em São Luís do Maranhão Hoje pela manhã ele foi até o FM da entrevista E em seguida no hotel ganhou novamente presente Dessa vez de uma fã misteriosa que não se identificou Isso gente, é o de hoje nos stories Tudo sobre o seu artista favorito Beleza gente? Então se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, ativa o sino Sempre que tiver vídeo novo você é notificado na hora Bora curtir aí Marlos Viana em São Luís do Maranhão Bom dia, tudo bom irmão? Seja bem-vindo aqui a mais FM Bom dia meu amigo Léo Satisfação estar aqui nessa rádio a mais ouvida Top de linha, estou muito feliz viu? Obrigadão, já começou com a nossa música de trabalho aí Tá bom, hoje o negócio vai ser bom Boa tarde galera Acordei com a moça da recepção Batendo aqui na porta Pra me entregar isso Não sei o que me deu Vamos lá, vamos Para o Marlos Não está em São Luís No seu show Mas uma abelha me falou que você gosta desse perfume Um abraço Leomar Acho que é isso Vamos ver Vamos ver qual é o Qual é o perfume né? Se acertaram Nossa, acertaram e cheio viu? Eu amo esse perfume Muito obrigado Deixa eu ver quem é Obrigado Obrigado